Agora muda tudo porque tem polícia agindo, atenção, movimentação da polícia amiga e amiga, é o balanço geral que começa trazendo muita informação e olha só, movimentação hoje cedo porque teve uma grande operação realizada para combater uma facção criminosa, braços de uma facção criminosa, de uma organização criminosa aqui na nossa cidade, é o balanço geral. Essa é a operação perversos, as polícias civil, militar civil também, a polícia federal cumprem mandados de busca e apreensão e prisão em 13 cidades do nosso estado, são 58 alvos só na nossa região. E o nosso repórter Tarsis Duarte madrugou para acompanhar o trabalho da polícia, madrugou para acompanhar tudo de perto e já está em frente, em frente à polícia federal para trazer as atualizações e informações porque muitos foram presos, muitos. Tarsis Duarte, as informações, bem-vindo, boa tarde. Exatamente 43 presos até o momento, viu Rafael, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, trabalho intenso ao longo de todo o dia de hoje, envolvendo aí 300 policiais, penais, militares, civis e também policiais federais nessa mega operação deflagrada para combater o crime. E organizado, criminosos que agiam aí no envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. O trabalho continua, tem mais mandado de busca e apreensão, mandado de prisão para ser cumprida, por isso a gente vai conversar ao vivo com o doutor Marcos Tadeu, chefe do nono departamento de polícia civil, que está desde as primeiras horas do dia aí envolvido com essa operação. Doutor, 43 presos até o momento. Que facção é essa? Como é que essa facção agia? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, uma facção criminosa que atua a nível nacional especificamente na prática de três crimes. Primeiro, organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes. Pois bem, essa organização de nível nacional atua aqui em Minas Gerais e a importância da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, envolvendo as instituições de segurança pública, polícia federal, polícia civil, polícia militar, polícia penal, demonstra o quê? Os braços, a força do Estado, no foco à segurança pública, no combate direto à criminalidade organizada. Ou seja, com uma investigação extremamente qualificada, nós conseguimos fazer um combate à macrocriminalidade. Essa é uma operação que está sendo realizada não só em Uberlândia, como em outras 12 cidades mineiras. Todos esses investigados agiam de forma integrada, doutor? Exatamente por se tratar de uma organização criminosa, conhecida vulgarmente por Orcrim. Essa organização criminosa, então, tem vários crimes praticados, várias pessoas envolvidas de forma direta ou indireta, e o objetivo da Operação Perversos, que desencadeamos hoje, foi exatamente o quê? Atingirmos aquelas pessoas que têm poder de gerenciamento dentro dessa organização. Quando nós atingimos essas pessoas que têm poder de gerenciamento, poder de mando, de direção dentro dessa organização criminosa, o que nós fazemos? Nós a combatemos de uma forma mais eficaz, desmobilizando-a, ainda que seja brevemente. Mas desmobilizamos e com os elementos que nós conseguimos durante o cumprimento dos diversos mandatos de busca e apreensão, nós teremos subsídios para desencadearmos novas e novas fases, ou seja, um combate contínuo pelas forças de segurança à criminalidade organizada. Durante as investigações, os policiais descobriram que os envolvidos aí nesse esquema coordenavam também pontos de tráfico de drogas nos bairros Luizote, Santa Rosa e Lagoinha, aqui em Uberlândia. Dentre os presos está uma grávida que usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, ela que é condenada por um homicídio na cidade de Montes Claros. Doutor, o que se sabe, além dessa grávida, do histórico das pessoas envolvidas nessa organização? Praticamente todas possuem diversas passagens policiais, possuem antecedentes criminais. E demonstram o que? Exatamente a vida pelo crime, a vida não só pelo crime, mas a vida no crime. Mas a resposta está dada. É importante frisarmos que essa parceria, essa união de forças de segurança, propicie o que? Uma melhor condição de vida para o cidadão de bem, para a pessoa trabalhadora, para o pai de família. Porque quando nós combatemos o tráfico, a organização criminosa e a associação para o tráfico, nós, de forma indireta, combatemos diversos outros delitos, como, por exemplo, homicídios, furtos, roubos, o tráfico, o uso de torpecentes. Ah, mas é só uma pontinha. Não, não existe essa pontinha. A pessoa que adquire uma pontinha, ela está colaborando para o tráfico de torpecentes e quem colabora para o tráfico, colabora também para a prática de diversos delitos. Acerto. Muito obrigado pela entrevista, doutor Marcos Tadeu, chefe do 9º Departamento de Polícia Civil aqui em Uberlândia, dos 58 mandados de prisão, 43 já foram cumpridos, ou seja, 43 pessoas já foram presas. Outras 15 podem ser presas a qualquer momento. O trabalho continua, viu, Rafael? E a gente vai trazer todos os detalhes, inclusive, a nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação logo no começo da manhã. A nossa repórter Tânia Costa acompanhou todos os detalhes, o início da operação e a movimentação que aconteceu na nossa cidade. E ainda hoje tem reportagem completa e, claro, atualizações durante todo o programa, porque o balanço geral é assim, meu amigo, minha amiga. Acompanha o desfecho, o desenrolar e traz todos os detalhes para você. Então, já, já, eu tenho reportagem completinha mostrando pessoas sendo detidas, mostrando o trabalho da polícia já no começo da manhã com a nossa repórter Tânia Costa. E tendo atualizações durante a manhã, durante a tarde, a gente vai contando tudo, tudo, tudo para você aqui na programação da TV Paranaíba. Obrigado, Dr. Marcos Tadeu. Dr. Marcos Tadeu tem algo que ele fala, que é muito importante e a gente sempre, sempre, sempre explicar para você. Quando a gente fala de uma ação para combater o tráfico de drogas, combater uma facção, o braço de uma facção relacionada ao crime de tráfico de drogas, isso é muito importante porque está combatendo diversos crimes que estão relacionados a isso. Porque não é só o tráfico de drogas, é o roubo, é o furto, é o assalto, são diversos crimes, os homicídios. Então, é importantíssimo esse trabalho desenvolvido com a união das forças de segurança e, claro, as atualizações já já, amiga e amiga, no Balanço Geral.